De certo tempo pra cá, não tenho mais alegria Vivo pensando em você, dia e noite, noite e dia Você foi parar bem longe, sem dizer pra onde ia Eu estou sofrendo tanto sem a sua companhia Meu amor, não faz assim, não maltrate um coração Volte logo para mim, estou morrendo de paixão Meu amor, não faz assim, não maltrate um coração Volte logo para mim, estou morrendo de paixão Deito na cama e não durmo, se durmo vejo você Eu estou ficando louco, já não sei o que fazer Você é tudo pra mim, sem você não sei viver Por sua causa, menina, vou matar ou vou morrer Meu amor, não faz assim, não maltrate um coração Volte logo para mim, estou morrendo de paixão Meu amor, não faz assim, não maltrate um coração Volte logo para mim, estou morrendo de paixão